MÚSICA Bola para o Sassá Chega para cortar o Rodrigo Caio O lançamento na área seria para o Sassá Reposição do goleiro Rafael Olha o coxa chegando Direto ali para a entrada da área A movimentação ali na pequena área Carleto na bola, joga lá dentro Bola que era perigosa lá para o goleiro Lá está autorizando Vai para a bola Thiago Carleto Levanta a bola perigosa Tira Está valendo Tem bola para a área Ah foi bom Flexando para lá dentro Jogou bola boa, perigosíssima Quem recebe ela é o Ultrapassagem do Robinho Rodrigo Caio Edmar Devolução para o Rodrigo Caio Cruzeiro fechando bem ali a casinha Aí o Rodrigo Caio Partiu Fez a função do Militão Põe a bola à frente Segue o time do São Paulo Marcinho passa pela direita Se manda para jogar Sassá pela direita Para cima dele A marcação do Rodrigo Caio Que corta Por isso o São Paulo vai perdendo aqui dentro do Morumbi Escateio batido pelo Marcinho Toque para dentro Gol Público grande aqui no Morumbi Marcinho bateu Jogou lá dentro No travessão A bola E ele está dando escala Bruno É dele ainda Levantamento de pé esquerdo O toque de cabeça Lace Rodrigo Caio O Marcinho trocando com o Bufarini Rodrigo Caio Faz o passe à frente O Marcos Guilherme Abre aqui na esquerda Para o Edmar Edmar põe a bola na área Vai lá em cima Rafael tira A sobra do Bufarini Bateu para o gol A sobra do Bufarini